Vamos fazer pipoca doce, a gente precisa de 20 gramas de pipoca estourada 20 gramas vai dar um prato fundo, 60 gramas de açúcar, vai dar meia xícara de açúcar e duas gotas de corante comestível da cor da sua preferência Bom, então nós vamos ligar o fogo, levar para uma panela o açúcar e a gente já vai pôr as duas gotinhas do corante para esse açúcar derreter só duas gotinhas, gente, mais que duas amarga, fica amargo Agora nós vamos derreter esse açúcar e fazer uma calda Vocês estão vendo que estão derretendo, né? Aí vocês ajudam assim, ó, para derreter bem Tá? Ó, bem derretidinho Vamos desligar o fogo e vamos adicionar a nossa pipoca E agora a gente vai mexer Essas 60 gramas de açúcar é o suficiente para essas 20 gramas de pipoca Se colocar mais não tem necessidade E o gostoso dessa pipoca feita dessa maneira é que todas as pipocas ficam com açúcar Quando a gente faz direto na panela, naquela picoqueira não ficam todas as pipocas caramelizadas Aqui não, todas as pipocas ficam caramelizadas Vocês podem deixar a pipoca assim como está Ou vocês podem pôr leite ninho nelas, tá? Também fica muito bom desligar isso aqui na hora que terminar e pôr leite em pó Ó, então a gente fez a pipoca colorida, tá? Aqui é só deixar esfriar e ela fica pronta Mas o que a gente pode fazer? Duas colheres de leite em pó e colheres de sobremesa, tá? E vai fazendo isso aqui, ó Ela vai soltando e vai pegando no leite em pó Aí todas as pipocas ficam com leite em pó Olha só啊 Deixa eu deixar aqui Ok Então E vai fazer com a peda da bua